E fala, fala, gente boa! Fala, mano, aqui, sejam bem-vindos a mais um fucking sensácio vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu só tô dando pra vocês aqui, depois de muito tempo da Open Beta, a gente tá jogando aqui o Overwatch, galera. Overwatch é um jogo genial, entendeu? O jogo merece um prêmio porque ele é muito gostoso de jogar. E eu não aguentei, eu tive que pegar, vocês sabiam que eu eventualmente ia pegar isso daí. E eu realmente fiz porque ele é muito bom, um FPS sensacional, cara. E, bom, eu tô jogando aqui de Tornborn. Na verdade eu queria estar de Reaper, né, mas tipo, o meu time inteiro escolheu... Nossa, todo mundo tinha escolhido o Reaper. Aí do nada, todo mundo pegou e trocou. Então eu vou tirar o Tornborn e vou colocar o Reaper porque tem só Tracer de assassina, pelo jeito, e tipo... O Reaper, ele é bem ofensivo, meu amigo. E ele é o meu preferido também, né, velho? Eu gosto do Torbiano, que eu queria jogar com ele, ele é um bom construtor. Ele, por exemplo, eu manjo jogar mais com ele do que com o Bastion, cara. O Bastion eu acho muito difícil porque ele tem 300 life e, tipo, ele não tanca como... Sei lá, acho meio estranho. Claro que eu sei que ele não é um... Olha os caras ali. Eu já vou vir pra cá porque esse meu amigo aqui já vai tomar tiro na cabeça, entendeu? Você vai querer camperar ali do meu lado? Então a gente toma a bala. Aí a Mercy tá me curando. Nossa, você matou minha amiga? Você matou minha amiga! Toma tiro na testa, meu amigo. E é bom ter uma Mercy colada comigo porque... Por motivos de vitória, tá ligado? Mano, não! Não, a gente usa o botãozinho de escape da vitória. Que a gente tem tempo de trocar de arma rapidão. Tá, não tá aqui. Então tá aqui. Mano, eu tenho que tomar cuidado pro Road Rogan não me puxar. Se ele me puxar é uma tristeza, viado. Ah, onde... Eu quero... Vou ficar aqui atrás que tem uns... Meu Deus! Oh, a Ferra aqui! Nossa, você tá maluca, tia? Você tá maluca, velho? As ideias de... É bom que o Ripper, ele tem essa habilidade. Quando se mata, ele fica um orbe no chão. E tu pode recuperar life nele. E... Sinto muito, eu peguei o negócio, mas... Eles estão sendo curados pela Ferra, então eles não podem reclamar. Aí, matamos. Tem mais um... Cadê? 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 Aqui, ó. Pá! Agora, se eles virem em massa, eu vou usar minha habilidade especial, porque assim... É... Não, olha só. Nossa. Eu vou ficar bem aqui. Vem. Nossa, eu gastei minha uxa à toa. Puta, merda. Mas o bom é quando você gasta... Aí, nossa, a Ferra é muito, muito boa. A Ferra não, a Mercer. Deixa eu vir pra cá, que a gente tem um objetivo pra pegar aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ganhar. Vamos ganhar que tá osso. Pra cá... Daqui eu não sei se vai vir alguém. Acho que eles vão vir só de baixo. Nossa, a desustiça vem na bala, minha amiga. Foi você que me matou? Então se foi, tá aí. Tudo sempre volta, rapaz. Vamos vir... Ok. Nossa, congelaram ele... Agora ele morreu. Pensei que ninguém ia matar ele, tá ligado? Aí... Só que, véi, tá muito perigoso ficar andando de Reaper por aqui. Nossa, toma a bala, toma a bala! Já tem ult de novo, mas eu não vou gastar no Road Rogue sozinho. Ainda mais com o Life que ele tava, né? Pelo amor de Deus. O Banco tem esses Orbs aqui. Cara, essa é a estratégia mais usada até agora. Você ficar no objetivo com o Reinhardt, que ele fica com o escudo aí. Escudando. Eu vou vir pra cá, porque aí a gente pega eles por trás. Olha, eu... Dá licencinha aqui, que eu vou vir aqui, meus amigos. Nossa, e o Reinhardt leva todo mundo sozinho. Meu Deus, tem Bastion aqui! Tem Bastion! Nossa, bala, bala! Tira, 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 tira! Mata, mata, mata! Nossa, mas foram sete kills em série, galera. Vai, não fui mal. Não fui mal. Vamos ver aqui. A gente morreu duas vezes, matou dez. Tá bom, a gente não matou gente dentro do objetivo. Mano, eu, cara, na moral, se eu pudesse escolher um personagem do Overwatch pra ter um action figure, eu com certeza ia querer o queirar. Eu vou queirar. Eu iria querer o Reaper, cara. Porque ele é muito bom, mano. Mano, você é muito foda. Ele merece dois prêmios pra pessoa que teve a ideia de fazer isso. E ele é um dos vilões da parada. Pra você ver, como eu mal sempre fiz, porque ele é muito forte. Vamos lá. Caramba, velho. Ai, meu Deus. Se tem um personagem que eu odeio é esse Junker, Junkerat. Eu não... Vê, quem souber como é que eu pronuncia, por favor, comente. Porque eu me sinto mal, porque eu nunca sei se eu tô pronunciando sério. Junkerat. Ai, vem cá, vem. Vem cá, vem, meu filho. Ai, agora eu pego e vem... Ai, meu Deus, aqui é a base dele. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Nossa, acabou as balas. Jesus me ajuda. Nossa, eu tomei... Tomei um espadado do Genji. Cara, esse Genji, ele é muito foda, mas ele é um personagem bem foda, cara. Na moral, eu tenho ainda a esperança que eles façam mais animações de Overwatch. Mas mais com parada, sei lá, de série, alguma coisa assim. Porque, cara, Overwatch, o negócio que eu vejo muito potencial, eles têm um universo muito bom. Claro que eles deviam fazer o Reaper ser o principal, porque ele é o mais legal desse jogo. Mas tudo bem. A gente tem que ir para a Kauruga. Vamos ver se é aqui. Vou vir por aqui, porque eu acho que tem... Eu vi alguém aqui. Aqui, olha, falei. Aí, 77. Toma bala, meu amigo. 77 não, 76. Aê, ganhamos. Boa. Aí sim, galera. Aí sim. Vitória. Vamos ver quem que pegou a best kill aí. Vamos ver. Tempo! Aê, Rafa, volta para encerrar o rolê, velho. Vamos ver qual foi o meu melhor momento aqui. Vamos ver. Nossa, esse foi o meu melhor momento. Estou olhando para as pessoas. Ah, eu matando a Farrah de um jeito bem bosta, assim. Mas eu não matei ninguém depois. Nossa, que bosta. Isso foi a pior coisa que teve. Não, vamos votar em quem? Eu nem sei. Eu vou votar aqui nele, porque ele foi um bom suporte. Mas beleza, pessoal. O vídeo já foi. Espero que vocês tenham gostado de Overwatch. Vou trazer mais no canal, porque eu estou amando o jogo. E é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Deixa o seu favorito. Não se esqueça de comentar aí as suas dicas de Overwatch, porque eu estou procurando dicas, sim. E é isso, pessoal. Um forte abraço. Tudo de bom sempre, galera. E até mais. Fui!